Música Bem-vindos ao Márcio Fato do Brasil Especial No programa de hoje eu acho que eu vou me abrir para levar várias críticas porque eu quero falar de uma série ou de um conjunto de séries que eu acompanho desde o início eu sei que várias pessoas já abandonaram por ser galhofa, por ser infantil, pelas histórias serem repetitivas ou então pelos atores serem bem ruins e até os efeitos especiais deixam a desejar e sim, ela é tudo isso, mas é uma série que eu gosto bastante, que eu acho muito funcional e que respeita no fim os quadrinhos de uma forma que nem o cinema consegue trazer pelo menos para mim não traz a mesma emoção é óbvio que se vocês estão assistindo as duas pessoas que vão assistir esse vídeo já sabem que estou falando do Arrowverse, do universo compartilhado da DC que começou com o Arrow lá em 2012, antes de ser o universo compartilhado na época onde a DC queria fazer tudo sombrio e realista até perceber que os quadrinhos que eles têm, o material que eles tinham tinham possibilidade para muito mais podendo inclusive ser um pouco sério em algumas questões e ser completamente galhofa em outras e bem, agora na última quarta-feira foi ao ar os últimos episódios do crossover Crise nas Infinitas Terras, na Warner aqui no Brasil não tenho certeza se já foi ao ar ou não, mas enfim, está para ir ao ar para mim essa série, essas séries, começou com o Arrow, depois foi para a Flash nasceu o Supergirl e um, acho que foi na CBS aí foi cancelado para ir para a Warner também, mudou os showrunners cada série tem uma característica completamente diferente outras séries foram criadas no meio disso agora tem a Batwoman que é fraquinha, fraquinha, atriz péssima mas eu também estou acompanhando, tem Legends of Tomorrow uma das séries mais bizarras de viagem no tempo que abraçou completamente a zoeira que é a série ela é a de menor orçamento com certeza em todos esses cinco programas mas ele sabe trazer humor ao mesmo tempo que sabe trazer carga dramática e bem, foi feito a Crise nas Infinitas Terras acho que é o terceiro ou quarto crossover e tem até umas brincadeiras metalinguísticas principalmente vindo das lendas do amanhã você foi pego num crossover mais uma vez, você ficou preso nele e eles detestam crossovers, tanto que no último crossover que foi o, não sei o que da Terra X, alguma coisa acho que foi isso aí que envolveu um pouco mais outros universos um universo nazista eles não participaram mas enfim, a Crise nas Infinitas Terras ela representa para os quadrinhos uma coisa completamente inimaginável nos anos 80 reunir todo um universo inteiro, uma editora inteira e destruir todas as linhas narrativas que existiam, que não se conversavam destruir tudo para criar só uma terra para criar uma terra coesa embora tenha trazido vários problemas isso por causa de algumas decisões editoriais de personagens que eram tinham sua continuidade estavam fazendo sucesso, então não vamos acabar tipo Titãs ou mesmo o Batman basicamente ele nunca mexido direito mas foi um evento super importante que modificou os quadrinhos os quadrinhos de super heróis, pelo menos dos anos 80 para cá a gente tem marcos como o Watchmen como o Cavaleiro das Trevas ou mesmo a queda do Murdoch a queda de Murdoch, né como na Marvel todo o universo tendo um direcionamento para anti-heróico mas a Crise das Infinitas Terras foi importante para juntar toda a cronologia criar uma ideia de uma coisa coesa de uma coisa só isso aí com o tempo foi se desgastando são, putz, pelo menos uns 50 títulos saindo mensalmente cada autor fazendo coisas diferentes e isso aí se desgasta até chegar em eventos a cada 10 anos que tem que ser a tudo como o Zero Hora que foi em 96 que está agora a Panini está publicando depois o Flashpoint em 2000 e acho que foi em 2012 que aconteceu e bem a Crise das Infinitas Terras do Arrowverse ela representou o fim de uma era a partir dessa saga a primeira série que foi criada nesse contexto vai ser cancelada Arrow tem apenas mais dois episódios que vão delinear, talvez indicar novas séries spin-offs de Arrow não sei se vai mexer com a filha dele a segunda geração que se passa no futuro ou qualquer coisa assim alguma coisa saindo de aves de rapina não sei o que eles estão qual é o planejamento mas foi um evento que realmente reuniu todo o multiverso da DC e uma das coisas mais divertidas é você ver outros universos outros seriados e filmes sendo mencionados todo mundo já sabia que ia aparecer o Robin da Terra da Terra 66 que é o Robin acho que é Butch Barnes esqueci o nome do ator mas é o cara que fazia o Robin naquela série dos anos 60 o Flash da década de 90 teve o Clark Kent do Smallville aparecendo e uma das surpresas que agora já está em todo todo o Facebook eu mesmo eu vi menos de 24 horas depois que foi lançado e já sei os spoilers então provavelmente você sabe também que o Ezra Miller o Flash do universo do universo cinemático da DC apareceu nessa série também então foi uma brincadeira super divertida que eles fizeram ao mesmo tempo trataram o evento como um evento sério eles conseguiram emular todo aquele senso de perigo e senso de putz vai da merda de Cris nas infinitas terras terras foram dizimadas terras foram destruídas os personagens eles foram sentindo cada uma dessas mortes teve fuga de uma terra para outra coisas completamente cósmicas e volto a dizer inimagináveis que eram nos anos 80 para os quadrinhos foi inimaginável porque a gente tem agora no multiverso no multiverso multimídia com referências até batman do futuro embora um batman do futuro um pouco diferente a série lucifer onde a gente pode encaixar a série lucifer que é faz parte da DC faz parte do espólio da DC vai mas onde a gente podia encaixar lucifer dentro desse era o verse e ele está lá foi uma passagem muito engraçada inclusive com Constantini um Constantini que também é um outro sobrevivente da crise nas infinitas terras dos infinitos cancelamentos ele teve uma série própria que se eu não me engano foi na Fox foram 12 episódios bem ruins que o personagem a caracterização dele foi tão legal e o pessoal gostou tanto por mais canastrona que seja que ele foi recuperado para o Aeroverse ele já está aparecendo já faz uns 2, 3 anos e agora ele fez uma ponta aparecendo junto com o Lucifer teve que mais Monstro do Pântano Patrulha do Destino teve o Novo Universo dos Titãs inclusive uma série que tem tudo para ser boa mas ela dá uns tropeços horríveis e eu comentei nela sobre ela no Instagram já uma das coisas no final da série no final dos 5 episódios não é spoiler falar que de certa forma tudo vai continuar do mesmo jeito pelo menos vão ocorrer mudanças mudanças acho que pesadas na cronologia dos personagens eles vão se acostumar e a gente vai ter que se acostumar junto com eles com algumas alterações mas algumas coisas que acontecem é que a gente tem um multiverso ainda um novo multiverso basicamente a Terra 1 que era a Terra do Flash do Arrow e tal virou a Terra Primordial e os outros universos como o universo dos Titãs a série dos Titãs vai ter continuidade não vai ter ligação com o universo esse universo da CW mas por exemplo o Raio Negro começa a ser a fazer parte integrante desse universo da CW a gente tem vislumbres de uma nova Terra 2 com a Sociedade da Justiça Sociedade da Justiça que vai aparecer num seriado que foi anunciado para talvez esse ano que é o da Stargirl teve uma outra que nem foi anunciada e talvez seja uma dica que possa vir que é um um mundo aqui eu anotei a Terra número 12 que é a Terra dos Lanternas Verdes então putz terminar de assistir assistir tudo isso os cinco episódios de uma vez só foi realmente muito gratificante foi muito divertido ainda tem uma coisa um spoiler bem nos últimos segundos que eu não vou falar mas é assista é uma referência bem engraçada bem divertida e bem o novo universo o Arrowverse novo agora sem Arrow mais ele tem novas novas perspectivas novos caminhos tudo que estava sendo contado pelo menos ao longo dessa temporada muita coisa vai ser modificada eu acho que uma das Flash estava se desenvolvendo é todas as séries estavam se desenvolvendo independente mas a única que tinha um grande impacto de mudança era a série da Supergirl na verdade desde a temporada final da temporada passada e a partir do pós-crise o mundo da Supergirl que agora faz parte da Terra Primordial vai sofrer alterações bem grandes e eu estou ansioso para ver o que eles preparam eu sei que com o tempo vai se adquirir um novo status quo mas é uma modificação bem interessante bem divertida que fez referências aos principais eventos da crise nas infinitas terras da forma que eles podiam tem atuações grosseiras tipo a Canário Branco que é a Daina quem acompanha sabe ela já morreu ressuscitou algumas vezes e é a comandante da nave das lendas do amanhã ela matou atriz bem ruimzinha mas em determinados momentos você sente ela como líder e ela faz esse papel de líder muito bem o personagem Steve Amell que é o principal personagem do Arrowverse é o Arqueiro Verde ele é horrível ele é um ator horrível quando dependia dele para alguma coisa dramática como morte ele morre pelo menos duas vezes ao longo dos cinco episódios e ele morre horrivelmente ele é uma atuação das das mais grosseiras possíveis existe não existe tanto dinheiro assim nem tanta imaginação para pensar o que se faz quando precisamos ter uma cena de batalha e essas cenas são algumas até que são legais mas outras são grosseiras sem imaginação onde mesmo pessoas sem poderes elas começam a socar certos soldados espectros do universo antimatéria que não fariam o menor sentido mas apesar disso e aí realmente eu volto a dizer que eu estou aberto a várias críticas eu sei que um monte de gente não gosta não acompanha desistiu de todas essas séries porque elas são fraquinhas mas elas não sei para mim elas mexem com o meu espírito de quando eu lia quadrinhos desde criança e elas representam esse espírito dos quadrinhos de quando eu era criança mais até e agora sendo bastante polêmico mais até do que todo o universo cinemático da Marvel eu assisto assisti todos os filmes que saíram até agora gosto deles gosto mais de uns do que de outros mas assisti as séries da Warner ou mais do que da Warner assisti as séries da DC elas me me causam mais expectativa eu estava muito mais expectativa de assistir Crises nas Infinitas Terras do que assistir o final lá do Vingadores os episódios os episódios os dois filmes do Vingadores que foram legais mas pra mim eles não mexem tanto quanto esses personagens da DC que são não são os mesmos dos quadrinhos mas que remetem várias vezes a várias sagas a várias passagens dos quadrinhos que eu leio desde desde 94 quando eu comecei a ler essas histórias putz é o que eu posso dizer essa espero que vocês tenham gostado do vídeo eu gostei bastante da Crises nas Infinitas Terras eu gosto dessas séries da Warner mesmo que elas não sejam um primor um primor de de programa de atuação de direção mesmo de roteiro mas elas me surpreendem e me emocionam gostei bastante espero que vocês tenham gostado do vídeo vocês duas pessoas que devem estar assistindo esse vídeo curtam o vídeo assinem o canal me sigam compartilhem esse esse episódio para ver se alguém mais assiste ou que esse episódio seja visto por outras pessoas simplesmente para elas chegarem e descurtirem o vídeo que também isso ajuda sabe e me xingarem porque essas séries são uma porcaria e os filmes da Marvel são muito melhores e blá 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 e blá 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 então é isso vai curtam o vídeo assinem o canal compartilhem me sigam no Instagram eu faço críticas todos os dias saem críticas de série ou de filme no Instagram no arroba pressa o gáudio e a gente se vê no próximo episódio até mais e bons quadrinhos na verdade bom seriado assista o seriado assista pelo menos o Cris nas infinitas terras e depois venham com todas as pedras por cima de mim até mais